Ela tá te entendendo, viu? Diga comigo, Elisama, Eliada e Elifelete. Só isso. Só isso. Não, foi só um ensaio. Não sei disso não. Bem forte, em alto e bom som. Vamos lá pronunciar. Elisama, Eliada e Elifelete. Elifelete. Só vocês agora. Elisama, Eliada e Elifelete. Amém. Ficou muito bonito poder sentar. Muito obrigado pela compreensão aí. Quem eram essas três pessoas? O tema desta noite, as herdeiras de Davi. Eram três filhas de Davi. Que nasceram em Jerusalém. Glória a Deus. Davi reinou em Hebron e reinou em Jerusalém. Então, Davi teve filhos e filhas. A Bíblia não diz a quantidade. Já busquei isso. Não diz. Não revela. Mas, pelo menos, revela as suas três filhas. Elisama, Eliada e Elifelete. Quando você tiver um filho, tome muito cuidado com qual nome que você irá colocar. Muito cuidado com isso, viu? Tenha muito cuidado. Pesquise o que significa. Pesquise qual é o significado do nome que você quer pôr no seu filho ou na sua filha. Davi aqui foi inspirado. Davi aqui foi inspirado. Davi aqui foi orientado. Por homens? Não. Por Deus. Deus orientou a Davi a pôr esses três nomes nas suas filhas. Aleluia. As herdeiras de Davi. Como aqui não existe só herdeiras, aqui existem herdeiros também, vai contemplar todo mundo aqui nesta noite. Glória a Deus. Herdeiros e herdeiras de Deus Todo-Poderoso que vão herdar as bênçãos espirituais e materiais e também um céu de glória. Bendito seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Então o que significa o nome Elisama? Em primeiro lugar, Elisama. Digo comigo, Deus me ouve. Deus me ouve. Deus me ouve. Deus me ouve. Repetam novamente. Deus me ouve. Deus me ouve. Analise bem. Não é você ouvir Deus falar. Isso é um detalhe. Aleluia. Aleluia. Aqui é você falar e Deus ouvir. Aleluia. Porque uma coisa é eu falar para Deus e Ele ouvir. Outra coisa é Deus falar para mim e eu ouvi-Lo. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 30, versículo 19 Quando você clamar por ajuda Ele, Deus, com certeza lhe mostrará o seu favor Ele lhe responderá Assim que ele ouviu o teu clamor O que significa a palavra clamor? Clamor vem do verbo clamar O que significa o verbo clamar? É você falar em alta voz É você levantar a sua voz É você pra dar É você, de uma forma, rasgar o teu coração E diante de Deus, com as tuas súplicas Com as tuas orações Com as tuas petições Com as tuas intercessões Você falar pra Deus E Deus, Ele vai te ouvir Estudando algumas pessoas Algumas pessoas devido passar por alguma dificuldade Porque não existe isso Todo crente passa por dificuldade Todo crente passa por complicações Por problemas Por adversidades Por circunstâncias Todos nós passamos Todos nós passamos Se eu for te contar Nesses 21 anos que eu sinto o Senhor Se eu for te contar o que eu já passei O que eu e minha esposa passamos O que eu e a minha família, nós passamos Pra chegar nesse patamar Aí você tem que ficar um bom tempo Conversando comigo Algumas pessoas que estão na prova Algumas pessoas que estão tentadas Algumas pessoas que estão Aí na adversidade da vida Porque Deus, Ele libera Deus Ele permite pra que nós passamos Pra que o nosso caráter A nossa parte moral Seja trabalhada Seja forjada E principalmente pra aquele que tem Um ministério específico Pastor Porque eu já fui provado O Senhor também já foi provado Principalmente aquele que tem Uma obra específica Pra realizar pra Deus aqui na terra Esses mesmos é que são provados Mas algumas pessoas Por não entender O momento da circunstância O momento da prova O momento da tentação Elas dizem Por não conhecer a Bíblia Por não conhecer Até o Deus que serve A longitude A profundidade Do Deus que serve Elas dizem Deus Parece que o céu Está de prontas Deus Parece Que o céu Está fechado Porque eu não consigo Ouvir A tua voz O Senhor não usa Ninguém Pra falar Ao meu respeito Algumas pessoas Não entendem isso Meu querido Até no silêncio Deus trabalha Até no silêncio Deus trabalha Até no silêncio Deus trabalha Aleluia Jesus A Bíblia diz Isaías 64 4 e 4 Dentro da antiguidade Com o ouvido Não se ouviu Com o olho Não se percebeu Um Deus além de ti Que trabalha Para aquele que nele Espera Não fique desesperado Fique na esperança Não fique ansioso Não fique de cabeça quente Porque quem pensa demais Quem medita demais Fica com a cabeça quente Você fica na esperança Aí você vai dizer Não Para o porquê Deus Por que eu estou passando Por isso? Deus Por que eu estou Atravessando esta prova? Deus Por que eu estou Passando por este deserto? Não vai ser um porquê Para alguém que entende Vai ser para que Quando eu digo para que Significa o objetivo Que Deus vai colocar A minha vida A tua vida Lá no futuro O que Deus vai revelar Aquilo que Deus Vai forchar O meu caráter Vai aperfeiçoar A minha personalidade E lá na frente Ele vai me revelar Aonde Ele quer me usar Para ser um instrumento Que leva e faça o manejo Nas mãos do Espírito Santo De Deus Glória a Deus Aleluia Não é você entender Deus Analise bem Porque se você buscar Entender Deus Aí você vai ficar doido Não é isso Que eu estou dizendo Porque Deus é insondável Deus é infinito Então temos como Compreender Deus Deus é profundíssimo Grandiosíssimo Olha o superlativo aí Para quem conhece A língua portuguesa Deus é enorme É você entender Aonde Deus vai te colocar Aonde Deus quer A posição que vai te colocar Tem muita gente Aleatoriamente Tem muita gente No nosso meio Atirando no escuro Meu Deus Alguém Eu pergunto para algumas pessoas Tu sabes qual é O teu chamado Tu sabes qual é A área específica Que Deus quer te usar Ah sei não Pastor Aí eu digo O meu eu já sei O meu eu já descobri Eu fui atrás Chorando Orando Jejoando Deus Eu sei que tu tens Uma obra a realizar Na minha vida Ó vocês pensam Que Deus me tirou do rock Até toa não Deus me resgatou do rock Para uma obra específica Ele diz Tu no mundo Tu eras Roqueiro E hoje Eu te farei Como um pregoeiro Da minha justiça Igual o Cristo Algumas pessoas estão perdidas Mas lembre-se Deus ele está te ouvindo Deus ele está te ouvindo Deus ele ouve o teu clamor No salmo 40 versículo 1 Ele diz O salmista da vida Ele fala Esperei com paciência Pelo Senhor E ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Só pode se inclinar Quem está em cima Uma pessoa que está embaixo Não pode se inclinar Porque se uma pessoa Está embaixo da outra Ele vai ter que olhar Para cima Como Deus está Acima de nós Diz o texto Que ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Quando você chora Quando você fala Quando você ora Quando você suplica Quando você balbucia Mesmo sem palavra Mas rega Os pés de Jesus O coração de Jesus A mente de Jesus Com as tuas lágrimas Ele ouve o teu clamor E ele te entende Ele ouve Ele ouve Por isso Nesta noite Saia daqui Com uma certeza Glória a Deus Deus Ele me ouve Nunca pense E nunca diga Que Deus não te ouve Não cometa Esse erro Não cometa Essa besteira Não cometa Pela falta de conhecimento Não Deus Ele me ouve Deus ele me ouve Aleluia a Jesus Quando você entende isso E vai se aprofundar Mais Sobre isso Aí vai acontecer o oposto Além de você entender Que Deus te ouve Aí você vai ouvir Deus Como eu já ouvi ele aqui falar Eita Jesus Eu já ouvi ele aqui falar Você está até desapercebido Está até desapercebido Tem pessoas que entraram aqui Que nem ouviram a voz do Espírito Santo ainda Glória a Deus Ainda não ouviram a voz do Espírito Santo Glória a Deus Você está longe Tem que estreitar mais O teu relacionamento com ele Glória a Deus Essa noite aqui Eu já ouvi Na hora que eu botei os pés ali Ele já falou comigo Aleluia Senhor Então Deus Ele te ouve Deus ele me ouve Aleluia Não deixe o inimigo Colocar na tua mente Que Deus Ele não te ouve Aleluia Senhor Não deixe o inimigo usar As pessoas da tua família Da tua congregação A tua vizinhança Ou seja No teu trabalho também Que Deus Não te ouve Isso é mentira dele É o capiroto Que está mentindo Porque a Bíblia está dizendo Que Deus te ouve Glória a Deus Não entendeu Se entendesse glorificado Aleluia A Bíblia está dizendo Que Deus me ouve Aleluia Glória a Deus Foi por isso que Davi Foi orientado pelo Espírito Santo Para pôr esse primeiro nome Coloca aí Elisama Deus me ouve El no hebraico Deus Aleluia Sama Ouve Me ouve El Deus Carrega teu nome Deus me ouve Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus No momento que você estiver Mais angustiado No momento que você estiver Mais atribulado No momento que você estiver Mais complexado Mais ansioso Mais preocupado E você não sabe mais nem a que orar Mas ele continua te ouvindo Aleluia Glória a Deus Você está assim Olha Você está assim Atribulado Uns põem a testa no chão E chora E Deus está assim Glória a Deus E Deus está assim Glória a Deus No momento certo No tempo certo Que não é o teu tempo É o tempo dele Ele vai te tirar da prova E vai vir o tempo da bonância Porque você não vai morrer O dia todo O tempo todo Ficar o tempo todo Na prova Tem o tempo da prova Sim E tem o tempo da bonância Bendito seja o nome do Senhor Aleluia É o tempo da bonância Aleluia Senhor Eu comecei a orar a Deus Eu comecei a orar a Deus Pro olho de forma específica Eu não atiro nisso Eu disse Deus De tanto eu ver a propaganda Da Calvert No Facebook Eu me apaixonei Pelo sapato da Calvert Eu falei Deus Eu quero um sapato desse Sabe quanto é um sapato da Calvert? É 249 Isso em São Paulo Se você for botar pra cá Pra Imperatria Aí vai pra 300 500 Aí eu Deus Eu quero um sapato desse É Calvert Senhor A Bíblia diz que Deus nos ouve Eu oro de forma específica Deus pegou uma irmã Lá de Goiânia Ela chegou Na loja E disse Olha pastor Qual é o teu número? Falou ali Mandou do zap Qual é o teu número? 41 Eu vou comprar um sapato pra você Aí foi na loja E se deparou com um crente Aí ela disse assim Eu quero um sapato de pregador Eu quero um sapato melhor que tem aqui Eu quero um sapato de pastor O homem lá é pastor O homem é de Deus lá Então tem que ser Aí o irmão é crente Crente E tem outro crente Aí irmão Pois tá aqui Da marca Calvert Eu comecei a orar Deus Eu quero habilitação Senhor Mas as minhas condições Não deu Eu vacilei Quando eu era novo Eu perdi oportunidade Eu falei Deus Eu quero habilitação Mas só vale A e B Tem negócio de só A Tem negócio de só B não Senhor A e B A e B Deus ouve ou não ouve? Uma certa feita No começo do ano Do ano passado Fui pra casa da minha mãe Sempre a gente se reúne No dia 1º de janeiro de cada ano A família toda Aí lá tava o pastor Cabalcante E eu orando Olha o pastor E eu falei Aí vê Deus Habilitação Aí ele disse André Ele nem sabia disso não Eu particular com Deus Tô falando Deus me ouve Tô falando O homem me ouve Não é isso não Uma coisa É o homem te ouvir Outra coisa É Deus te ouvir Aí eu disse A e B Senhor A e B A e B Senhor eu quero a e B Fui pregar no tocantins Olha vocês me ajudem aí Me ajudem aí Eu quero habilitação A e B Não é assim Aí o pessoal Começaram a olhar E se eu te disser Que eu já passei Na prova Da moto Sexta-feira Agora As 15 horas É o simulado Do carro Aí daqui a pouco Passa no carro também Mas se eu for Relatar o que Deus Já ouviu E respondeu Aí nós vamos Terminar aqui Lá pra outro dia Então Deus Ele te ouve De forma Específica Quando você for Falar com Deus Quando você for Pedir pra Deus Específica O que você quer Senhor Eu quero Uma moto Mas tem Titã Tem A Yamaha Tem a Raleigh Davidson Aquela que nós vimos Lá no começo Quando nós estávamos Pra cá Tem outros Tipos de moto Você tem que especificar Senhor É da Titã Senhor É vermelha É preta Senhor Eu quero Desse jeito Porque Deus Ele te ouve Agora Glória a Deus Mas vamos Para o segundo ponto Eliada Eliada Segundo Segunda filha De Davi Eliada Deus me Conhece Diga comigo Deus me Conhece Glória a Deus O salão 139 Fala Dos atributos Morais De Deus O que é isso? É algo Que só Deus tem E mais Ninguém tem Olhe presença Está presente Em todo lugar Palavra de presença Olhe potência Tem todo o poder E olhe ciência Sabe de tudo O salmista Começa No versículo Primeiro Olha o começo Do salm 139 Senhor Tu me sondas E me conhece O que é sondar? Sondar Irmãos É esquadrinhar O que é esquadrinhar? É ir no âmago Âmago Cerno Centro Da tua alma É ir lá Aonde Sigmo Freud O pai da Piscanálise Queria chegar Ele queria entender Ele escreve Sobre o ídio O ego Super ídio Ele escreve Sobre outras coisas Mas ele queria Ir lá no cerno Lá no centro Da alma Do ser humano Dentro da tua alma Pra você que não sabe Sede dos pensamentos Sede das vontades Glória a Deus Sede Das emoções Aleluia Proide que ele ia ir lá Mas não conseguiu Aleluia Agora o que te criou Ele consegue ir no âmago Da tua alma Ele sonda Ele vai lá Na profundeza Lá no ritmo Do teu ser Ele te conhece Por dentro E por fora As mulheres Que estão aqui Que tomaram banho Mate uma vez Hoje Não sabe Quantos Fios de cabelo Caíram Mas Deus Sabe Quantos Fios de cabelo Caíram Na tua cabeça Aleluia Senhor Senhor Tu me sondas E tu me conheces Irmãos Não adianta Esse negócio De ser O que você não é Não existe isso Aleluia Tem gente que vai pregar Pastor Eu já vi Como a gente já tem Uma longa jornada Já vi gente imitando Zé Fernandes Que hoje está em Goiânia Eu já vi gente imitando Marco Feliciano Botando suspensões Do Marco Feliciano Eu já vi gente Amigo Santana Escuta Eu já vi gente Imitando outros Pregadores Paulo Marcelo E outros tantos Gilmar Santo Só vou igual Gilmar Santo Meu Deus Aquela coisa toda Nada disso Nada disso Não é nada disso Deus ele não trabalha Com xerotas Ele trabalha Com uma única forma Para Deus te fazer Você não existe outra pessoa Igual a você A tua digital É única Não existe outra digital Igual a tua A íris do teu olho Que é a menina dos olhos Chamada de íris Do teu olho Não existe outra íris igual a tua O teu DNA Não existe outro DNA igual ao teu Tu és único Deus te criou Deus te criou Com uma forma só E jogou a forma fora Só existe você Na face da terra Aí eu disse Deus Ou quando ele está no público Principalmente no público Que ele muda a voz Quando vai cantar Ele muda a voz Quando vai pregar Ele muda a voz Não precisa disso não Irmão Seja você Glória a Deus Jesus Isso é um dos problemas Que Deus não usa Algumas pessoas No nosso meio É que ele quer imitar Também Ele quer imitar Ali, Barros E outros mais Não seja você mesmo Glória a Deus É você mesmo Glória a Deus Alguém da minha família Chegou e disse pra mim Eu não sei como é que Deus te usa Aí eu falei Mas eu sei como é que Deus te usa E eu sei por que Deus te usa Eu sei Você não sabe Mas eu sei Por que? Porque eu tenho um particular com ele Ele me conhece E eu conheço ele É isso que vai acontecer Deus me conhece Quando você compreender isso Quando você entender isso Quando você usufruir disso Você vai participar Você vai começar a conhecer Deus também Na sua intimidade Ele vai passar a se revelar pra ti Deus ele conhece a nossa estrutura Eu aviso o salmo De número 104 Versículo 14 Diz que ele conhece a nossa estrutura E se lembra que nós somos or Nós viemos do barro A palavra Adão É para Equadão É barro vermelho O que significa Deus ele me conhece Deus ele te conhece Não tem para onde a gente correr Não tem para onde a gente se esconder Ele nos conhece Aí o salmista vai dizer no versículo 2 Do salmo 139 Tu conheces Senhor O meu deitar E o meu levantar Tu conheces os meus pensamentos Só Deus conhece os pensamentos Do ser humano Glória a Deus O inimigo fica doidinho Para saber Mas ele não sabe Só Deus conhece Glória a Deus Então quando Deus Deu a orientação Para Davi Escreve aí A sua segunda filha Escreve Põe o nome Eliada Deus me conhece Glória a Deus Fazendo juiz O que Davi fez Porque Davi Foi o único homem Na Bíblia Tanto no antigo testamento Como no novo testamento Ele foi chamado De um homem Segundo o coração de Deus Glória a Deus Aleluia Senhor Porque ele conhecia Deus conhecia ele E ele conhecia Deus Aleluia Quando você levar isso a sério Quando você entender isso Deus ele me conhece Agora está na hora De Me Da minha pessoa Conhecê-lo Aleluia Eu vou buscá-lo Eu vou Me debruçar diante dele Eu vou chorar Eu vou aumentar A minha comunhão com ele Aleluia Eu vou Estreitar O meu relacionamento Com ele Glória a Deus Deus ele te conhece E você vai conhecer Glória a Deus Glória a Deus As pessoas ficam poucas Nos dias atuais Século XXI Que nós estamos vivendo O período da igreja Pastor O pessoal fica doido Igual na trácula Dos que são usados Que é usar na profecia Na revelação O pessoal se é doidinho Correndo atrás Doidinho Vai pra lá Vai pra cá Eu disse E digo Eu disse já em vários lugares Eu não preciso De uma festa Pra eu estar alegre Eu não preciso De um pregador Pra eu sentir Deus Não preciso Eu não preciso De um cantor Pra eu sentir Deus Aleluia Senhor Eu nem preciso Estar num culto Pra me sentir Deus Eu preciso Por que? Porque quando eu estou Em oração E quando eu acredito Quando eu já estou Sofrido Que ele me conhece Que eu conheço ele Eu sinto ele Em todos os momentos Da minha vida Todos os dias Minutos Segundos Centésimos Dia Semana Mês Ano Década E se Deus Prover É um século Aleluia Sinto Deus Você que não entende Ainda O que a Bíblia Fala Sobre Deus Aí você sai Dói Vou pra mim Porque flanitá é usado Eu vou pra igreja Porque flanitá é usado Aleluia Deus E quando eu estou Em oração Eu converso com Deus E Deus conversa Com mim Eu fui pregar em Parauapebas Passei uma semana lá Eu disse Preguei três dias Na igreja do Pastor Fenelon Uma igreja de missão Muito grande ministério Só lá dentro São 118 igrejas Grande e mais ministério Aí eu disse Deus Duas da manhã Querido Espírito Santo Duas da manhã Eu quero que o Senhor Me desperte Eu não coloco o celular Pra despertar Não precisa disso Eu já tinha pedido pra ele Ele não me ouve Ele não me conhece Duas da manhã Ele me chama Pelo nome André Quando ele disse isso Eu estava deitado Num colchão Estava no chão Aí eu dei uma despertada Não tem comparação Igual a voz do homem Aquilo que o profeta Ezequiel Diz Do seu livro Aquilo que João disse No apocalipse Que ele tem A voz de como Muitas águas A voz dele Troveja A voz dele É profunda A voz dele É gloriosa A voz dele A voz dele É magnífica A voz dele Tem poder A voz dele Tem autoridade Eu conheço a voz Do meu sogro Eu conheço a voz Da minha esposa Eu conheço a voz Do meu filho Da minha filha Eu conheço a voz Da minha sogra Eu conheço a voz Da minha mãe Mas a voz de Deus É totalmente diferente Da voz humana Quando eu ouvi Ele me chamar Pelo nome Não tem como você Ficar mais dormindo Não existe Mexe É como se Entra uma energia Ela é Eletrocutante Dentro de você E começa você A mover você Mas você vai ter Essa experiência Só quando você Estreitar O relacionamento Com ele Quando você Ficar longe É igual Pedro E seguir Jesus de longe Diz o texto Vai de longe Depois que negou Jesus Antes de chegar O Jesus Negar três vezes Seguia Jesus De longe Irmãos Siga Jesus De perto Estreite teu relacionamento Com ele E você vai Saber Que Deus Ele te conhece E você vai Conhecê-lo A partir de hoje O teu relacionamento Se estreitará Quando tu fores Orar Tu não vais Só parar sozinho Você vai falar E você vai Parar um pouquinho E você vai ouvir